Aí pessoal, olha o Júlio aí. O Júlio já tá andando de moto já, viu? Ele vai lá, vai virar lá. Vai Júlio, olha lá o Júlio. Ele vai sair ali, ele vai dar a volta lá. Isso, muito bom. Vamos mostrar agora pro pessoal a moto. Os acessórios que nós colocamos nela, né Júlio? Aí ó, olha que maravilha. Essa bolha aqui pessoal, olha. Traz aqui, olha, aqui ó. Ó, só aqui ó. Ó, desligou ó. Suporte de celular, ó. Isso aí. Maravilha, ó. A quilometragem, ó. 13.317. É. Ó. Bolha, suporte. Esse daqui é o estabilizador de guidão, né? Acho que é isso aí que fala. Suportinho celular de alumínio. Mostra aqui ó, mostra aqui ó. Retrovisor cromado, ó. Mostra aqui, pô. Ó. Suporte de geração. Esse aqui é o estabilizador de bengala. Fala ó. Ó, ó. Ó o cromo pessoal, ó. Já tá vindo mais o quê? Já tá vindo uma... Vai vim agora uma trava de bengala pra colocar na frente. Que maravilha. Olha aqui ó. Essa aqui nós não vendemos não. Essa daqui é relíquia mesmo. Corta pipa. Ó a bolha. Ó a antena corta pipa. Ó os retrovisorzinhos tudo cromadinho. Ó a bolha mata cachorro. Olha só pra vocês verem que maravilha. Isso é uma relíquia de facto. Ó a buzina cromada, ó. Olha que maravilha. Nossa rapaz. Deixa o like aí pessoal. Se inscreva aí no canal. Essa é a mais bonita do Paraná. Olha lá ó. Calma, deixa eu mostrar pro pessoal aqui ó. Esse baúzinho aqui, nós passamos verniz nele pessoal. É. Ó aqui ó. Dá uma olhada pra você ver ó. Olha lá. Trava a relação. Aí fizemos até um comercial do supermercado. Supermercado de Santo Antônio, Nova Olímpia. Vai lá comprar. É barato lá as coisas, hein. É, não é barato. A coca lá é sem real. A garrafa de coca, ela é seis real. A mais barata que tem. Eu nunca vi igual. Nunca vi. Olha o tanquinho, ó. Que maravilha, hein. Isso daqui é um... Isso daqui é uma... Isso daqui é uma relíquia, rapaz. Não, mas é que eu adesivo. Essa é a Factor 125, 2010, 2010. Nós é o segundo dono dela, tá? É isso aí. Aqui ó. Olha os pneuzinhos. Ó. Pneu zero. Do zero. Lanterninha branquinha. As capinhas tudo branquinha. Adesivo. Adesivo resinado, ó. Isso aqui é resinado. É emborrachado isso aqui. Esse não é emborrachado. É, esse não é, mas os outros é, ó. Ó, pra vocês verem o cromo. Deixa o like aí pra ajudar nós no canal. Pro canal crescer, né. É, 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 é. Factor. Deixa o like pra ajudar nós no canal, pro canal crescer. É, né. Vamos bater aí três anos e cinco, hein. Olha lá, ó. Que maravilha. Ah, e deixando bem claro pra vocês, pode comprar essa moto, viu. Quer dizer, essa não, que nós não vendemos, né. Claro. Vocês podem comprar uma Factor se quiser, viu. Que, ó. Econômica. Macia. Suspensão macia. Pode viajar pra onde vocês quiserem. Econômica. Faz quatro. Eu acredito que ela deve fazer uns quarenta e cinco com litro, né. Por aí, uns quarenta e cinco quilômetros com litro. Uma moto que não tem defeito. Essa aqui, se eu pudesse comprar mais umas cinco dela, eu comprava. Pode comprar, pessoal. Pode comprar de vocês, que essa aqui você não vai conseguir comprar de mim, não, viu. Colomadinho também, né. É. Isso daqui, ó. Tudo. Ó, pra você ver que maravilha. Essa daqui é relíquia mesmo. Essa aqui nós não vendemos, não, tá. Então, vocês caçam a facto de vocês, que a nossa nós já achou. Então, vocês procuram lá na Yamaha. Deve ter um monte lá ainda. E vai logo antes que acaba. Porque relíquia desse jeito é difícil vocês achar mesmo, né. Mas vocês vai procurando. Aí, na hora que vocês encontrar uma bem filé mesmo, aí vocês vai equipando do seu jeito, né. Aí vira relíquia também. É isso aí. Olha lá. Que beleza, ó. Ó. Olha. Olha o brilho, olha o brilho, pessoal, ó. 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 Essa daqui, eu vou te falar pra vocês, viu. Ela, e nós viaja pra tudo quanto é lugar com ela, viu. Nós anda pra tudo quanto é cidade aí. E ela não... É macia demais, moço. É tão macia que tem a ver que nós pensamos até em dormir em cima dela, né, Júlio. Macia mesmo. É isso aí. Deixa o like pra ajudar nós aí. Comenta alguma coisa aí embaixo aí. Vê o vídeo e comenta. Não fica com vergonha de comentar, não. Fala o que vocês acham. Entendeu? E é o que eu falei pra vocês. Se quiser uma moto boa, econômica, macia, as peças são baratas também. Não vou dizer que são peças caras que não são. A YBR, a Factor, são as motos que as peças são baratas e duradouras, tá. Segundo que tem relato no YouTube aí, que diz que esses motores aqui já teve pessoas falarem que tá com Factor, que tá com 170 mil quilômetros rodados. Pessoas que, de São Paulo, aquelas pessoas de cidade grande que faz entrega, né, faz entrega pras lanchonetes. Então, aquelas motos rodam muito, mototaxi, aqui no Paraná também tem muito mototaxi, né. Mototaxi roda muito também. Aqui no Paraná o pessoal usa muito moto como táxi, né. Então, aquelas motos que diz que tem relato aí de pessoas que falou que diz que a Factor deles tá com quase 200 mil quilômetros rodados sem fazer motor. Então, é uma moto maravilhosa, macia, pode rodar aí mil, mil e quinhentos quilômetros em cima dela aí, você só vai parar pra abastecer. E o motor nunca foi mexido. Não, essa não. Pode ver aqui, vocês podem ver que vocês veem até o, ó, ó, as pinturinhas amarelinhas, quer ver? Aqui, ó, aqui, ó, do outro lado lá que tem mais, ó, 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 aqui não tem nada enferrujado não, tá? Aqui, ó, cromada, ó, cromadinha aí, ó, que maravilha, hein, aí, ó, isso aqui é um brinquedinho da estrela, lá, ó, é, olha lá, a bolha, que beleza, hein. Aqui só tem o preto e branco. É isso aí, pessoal, deixa o like nesse vídeo e compartilhe e comente. É isso aí. Né? É isso aí. Valeu, fui! Fui, pessoal, deixa o like.